Fala galera, mais um dia, eu nem sei qual dia tá, depois tem que parar pra contar Mas mais um dia em relação ao nosso 100 dias de evolução E hoje no dia, no vídeo de hoje eu quero falar o seguinte Muita gente confunde fazer o que se ama com fazer coisa legal todo dia Tem gente que não sabe a diferença entre fazer o que se ama e fazer coisas legais todo dia Tem gente que é ingênuo achar que mesmo fazendo o que ama, você vai fazer coisa legal todo dia Por exemplo, eu amo o que eu faço, eu amo a minha indústria, eu amo empreender Mais especificamente a indústria do Network Marketing que eu sou extremamente apaixonado Eu amo, só que eu sei que tem coisas todos os dias, eu não vou fazer coisa legal todo dia Por exemplo, vou dar um exemplo, dentro do meu cotidiano Eu viajo muito, eu viajo o mundo inteiro, contando um pouco da minha história, treinando Enfim, falando um pouco do meu segmento E por exemplo, eu não gosto do deslocamento, sabe? Eu não gosto de sair, ter que pegar o carro, ir até o aeroporto, tomar chá de aeroporto E voar e fazer conexão, e ficar sentado e esperando, ir no saco E tem hora que o voo é longo e atrasa e loucura Eu não gosto do deslocamento Porque, poxa, eu sou muito hiperativo, eu gosto de fazer alguma coisa Então eu não gosto desse processo Eu gosto do resultado final Eu gosto de onde esse deslocamento vai me levar Pra eu estar com pessoas, contando uma história Ensinando uma maneira de empreender Motivando alguém, inspirando positivamente Isso eu amo Então, às vezes, dentro do processo do que você faz Fazer o que se ama não necessariamente é fazer coisas legais todo dia Não necessariamente não Já esquece, você tem que se desiludir disso Porque se você achar que fazer o que se ama é fazer coisa legal todo dia Eu tenho certeza que você nunca vai achar nada significante pra você Eu amo de novo o meu segmento, sou apaixonado Só que tem algumas coisas que eu não gosto Mas eu gosto do processo Eu gosto do espírito E empreender eu acho uma coisa extraordinária Quem corre atrás de seus objetivos Só que é importante ter isso muito na balança Pra você não ser ingênuo Então, tem coisas que você vai ter que fazer Sacrifício E sacrifício é um passaporte Aquilo que te leva pra onde você tá querendo chegar Tá bom? A todos, até amanhã Em mais um vídeo Em mais um insight Porque dia 20 tá chegando Ainda tem muito tempo Mas cada dia um dia menos Eu gosto de pensar assim Até pra gente concentrar força Pra fazer um evento muito show Se inscreva lá no meu site Pra gente fazer um evento super show E depois se conecte no canal do YouTube Não sei se tá vendo pelo Facebook Pelo YouTube, enfim Mas é muito bom estar com você todos os dias E até o dia de amanhã Forte abraço, galera!